Olá meu amigo, tudo bem? Essa semente aqui é a semente de uma linda palmeira que ela é chamada imperial essa aqui é a estrelisa que eu vou tirar ela daqui do meio essa semente é uma palmeira chamada palmeira imperial é uma palmeira também que ela tem aproximadamente essa palmeira aqui é aproximadamente de 20 a 30 metros de altura às vezes chega até 40 metros de altura uma palmeira dessa aqui é muito linda essa palmeira aqui Gesso, como que eu posso saber que as sementes estão boas? quando elas estão praticamente amareladas, bem roxas e quando ela cai quase preta e quando ela também já começa a cair da palmeira mãe e como que faz Gesso para poder limpar a palmeira? para limpar as sementes para poder você limpar as sementes você deixa ela dentro de uma água por 24 horas desce ela na água por 24 horas depois de 24 horas você vai lavar as sementes e ela vai soltar toda aquela polpa Gesso, aonde secar? geralmente secar você vai colocar ela no local que bate sol na parte da manhã para poder secar as suas sementes e quando que está na época de plantar? quando as mesmas estivessem secas você pode tanto armazenar embalagem para armazenar elas você pode depois que ela estiver totalmente seca embalar ela dentro de um saco de papel saco de papel sabe desse de padaria que vem de pão? coloca pão desse coloca ali dentro de um saco de papel depois de um saco de papel você coloca dentro de um saco plástico e você pode armazenar essa semente dentro da geladeira Gesso, quanto tempo ela dura na geladeira? se a sua geladeira estiver entre não sei como pode ser de 5 a 7 8 graus ou 10 graus a temperatura que fica a geladeira natural você pode colocar ela deixa ela ali e ali ela vai durar quanto tempo que ela vai durar Gesso? ela pode durar de 2 a 3 anos dentro da geladeira sem tirar da geladeira tá ok? manter ela sempre dentro da geladeira ela tem uma durabilidade boa pode até durar até mais pode durar até mais mas você guardando ela nessa temperatura ela vai ter uma ela vai entrar em domência e ela vai a durar uma duração muito longa tá ok? então tá aí mais um vídeo né? falando sobre a palmeira imperial como germinar? a germinação ela pode ser feita você pode fazer colocá-la dentro de uma caixa dentro de uma caixa ou fazer uma cova de 1 depende da quantidade de semente de 1 por 2 de 1 por 3 de 1 por 4 de 1 por 5 de 1 por 6 de 1 por 7 de 1 por 8 depende da quantidade de semente faz uma forração de plástico no chão depois que quiser fazer a forração você coloca em volta bloco ou tijolos aí depois de todo esse procedimento você vai colocar a areia lembrando que tem que deixar uma drenagem para sair a água tá? para sair a água coloca ali entre 20 centímetros de areia uma quantidade grande de 10 a 20 centímetros de areia forrar do chão para que as raízes ela não ultrapasse para o solo para depois não ter dificuldade para você arrancar aí você colocando espalha as sementes não precisa fazer buraco espalha as sementes em cima da areia que você espalhou naquela cova tá? e depois você vai cobrir elas com mais 10 centímetros de areia Gerson qual a areia? a areia ela pode ser grossa ou pode ser média ok? molhar como molhar? molhar você molha ela com jato de água bem leve até encharcar até encharcar deixar ela bastante humildar no primeiro dia e depois manter sempre a semente úmida mas não encharcar molhar entre de 2 a 3 dias por semana tipo assim você vai molhar na segunda pode molhar na quarta e na sexta 3 dias por semana tá o suficiente caso esteja úmido não precisa molhar ok? essa é a nossa dica então tá aí um forte abraço fica com Deus dá um like e se inscreve no nosso canal que Deus abençoe grandiosamente